Essa prisão aconteceu na noite desta quarta-feira. Policiais civis da 8ª Subdivisão Policial, aqui a equipe do Dr. Gilson Matos, conseguiram então prender esse homem que você vai vendo nessas imagens. Inclusive, essas imagens são imagens exclusivas que nós conseguimos então no momento em que esse homem estava sendo entregue na 8ª Subdivisão Policial aqui da cidade de Paranavaí. De acordo com informações da polícia, essa prisão aconteceu na cidade de Maringá, próximo a um hotel, por volta das 22 horas. No momento em que ele foi abordado, ele estava ao lado de fora do hotel, acompanhado da sua esposa, neste veículo que você vai vendo. Com ele, os policiais apreenderam esse aparelho aí, chamado X-TOL, que é utilizado para decodificar as caminhonetes. Eu conversei com exclusividade com o delegado Gilson Matos, que é o delegado operacional aqui da 8ª Subdivisão Policial, que tem todos os detalhes sobre essa prisão. Vamos acompanhar. Exatamente, Rodrigo Lucas. Esse indivíduo já responde 7 a 8 procedimentos só aqui em Paranavaí de furos de caminhonetes. Estima-se que mais de 10 caminhonetes ele tenha levado. Então, os valores podem ser superiores a 3 milhões de reais de prejuízos. Então, esse indivíduo estava, vamos dizer, entre aspas, tocando o terror aqui em Paranavaí com furos de caminhonete. Então, de uma situação que ele fez, a gente conseguiu identificar que era ele e representamos pela prisão dele. E hoje, a gente, através de diligências, de campana, de acompanhamento, a gente conseguiu prender ele em Maringá. Ele estava do lado de fora, próximo ao motel, junto com a sua esposa, que estava dirigindo o veículo. Ele estava do lado de fora, a equipe visualizou ele do lado de fora e foi feita essa prisão dele lá em Maringá. Ele contou para os policiais como é que ele praticava essa ação, como é que ele fazia para chegar até as caminhonetes? Sim. Inclusive, com ele, foi pego um aparelho que é utilizado por esses indivíduos para decodificar a chave dessas caminhonetes. E ele informou que faz isso mesmo, já fez algumas vezes aqui mesmo em Paranavaí. é um meio de vida que ele tem. Então, ele falou abertamente à equipe policial de que ele praticou esses furtos mesmo, que ele só não disse em que sentido, em que direção ele levava as caminhonetes. Mas ele confessou, sim, a prática. Não disse quantas caminhonetes ele furtou, mas a gente sabe que são mais de 10 caminhonetes, prejuízo acima de 3 milhões, muito fácil. Então, hoje foi um dia muito proveitoso, sim. E agora vamos ver se Paranavaí tem um pouco mais de descanso no tocante aos furtos de caminhonete. Está aí, né? Como o delegado mesmo disse, estima-se que o prejuízo deixado por esse rapaz aí seja em torno de 6 milhões de reais. Então, ele é suspeito de ter praticado diversos furtos aqui em Paranavaí e também na nossa região. Ele foi preso, ele foi encaminhado ao setor de carceragem temporária aqui da 8ª Subdivisão Policial e agora ele está à disposição da Justiça. Léo.